Tá espalhando o raiva e que tem mim não fui eu E o culpado desse sofrimento sou eu Eu que não valorizei e só você amou E na primeira oportunidade que vem entre o doce ó A roda gira, a filanda O tempo passa e tu não esquece da minha cama Queria ser de uma bolacha do pacote Joga pra cima, joga pra cima E tá perguntando o que ela tem que cê não tem Vou te dizer meu bem Cê tá perguntando o que ela tem que cê não tem Vou te dizer meu bem, é só E o nananá, com ela é mais quente E aquela que cê não tem E o nananá, com ela é mais quente E aquela que cê não tem Joga pra cima, ó E o nananá, com ela é mais quente E aquela que cê não tem E aquela cê tá diferente Joga pra cima Explodir Puxa, negão E assim eu tô regraçando, bora beber, olha só Embora sim Tá espalhando por aí, que temi no frio Nesse sofrimento sou eu Que não valorizei, mas só você, amor E na primeira oportunidade que vem me drogando Olha só, a roda gira O tempo passa e tu não esquece da minha cama E só que ela te abre, só que fica no fundo do pote Tá perguntando o que ela tem, que se não tem Vou te dizer, meu bem E tá perguntando o que ela tem Joga, senhor, bora viver, olha só É que ela que califere E o nada mal com ela é mais quente É que ela que califere Fala com ela É que ela que califere E o nada mal com ela é mais quente É que ela que califere Assina, 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 assina Olha aqui quando o sol raiar E venha me encontrar A barra começou e o piscina vai rolar O sol João chegou E pode vir pra cá Mas bota a lenha na fogueira Olha com medo, paredão E desce o rabetão Quando toca o piseiro Ela desce até o chão Óbvia, sabadinha Cê tá perdendo a linha Ou vem com a guila azul E é barra todo dia Bora bebê Joga, senhor, bota aasis Barra com ela Joga, churri Vada, piseiro O saludo Joga, senhor, bota B 오, bota Braga, churri Ronda, piseiro Vai rolar, o São João chegou E pode vir pra cá, mas bota a lenha na fogueira Chama! Olha que eu me parei tão E desce o rabetão Quando toca o piseiro, olha legal, ora só Olha a novinha, essa vaninha Cê tá perdendo a linha Tomei com aquela azul que é parra todo dia Suena no piseiro, olha bebê Repertório novo, legal, ora só Suído no piseiro, olha se bebe Cola aqui quando o São Raia Joga suído e vem chegar na senhora